Olá, obrigado pelo carinho da sua atenção. Neste novo quadro Boletim Legislativo, nós vamos mostrar para a sociedade valparaísese quem são e o que fazem os parlamentares da Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás. O presidente, ao seu alternativo, deixou para trás vereadores com histórico de dois, três e até quatro mandatos e conseguiu ser eleito presidente da Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás para o exercício de 2017. Assim, indicação de méritos para o concorrer do Conselho Municipal de Previdência. Eu agradeço aos vereadores e para o consenso. Então, para o Conselho Municipal de Previdência, fica indicado como titular o vereador Zeca e como suplente, vereador Anival da Gileza. Eu tenho vereador Santos, requerimento de 04 de 2017. O vereador, presente em subservo, requer nos livros regimentais, depois do livro de aprovado em plenário, seja encaminhado a responder ao senhor Patu e ao nome do prefeito municipal, concorre no Ministério Público. Requer informações sobre a coleta de lixo no município de Valparaíso de Goiás, nos últimos seis meses, detalhando por mês, onde é feita a aferição, a quantidade inferida, quem são os responsáveis para testar essa quantidade, e valor pago, a destinação, e a destinação final do lixo. Bem como os valores pago pelos últimos seis meses, a empresa que é bem ambiental, e ainda cobre o contrato inicial, e irrespetindo os aditivos, justificado e anexo. Aí eu pego lá, óbito. Requerimento 06 de 2017. O vereador, presente em subservo, requer nos livros regimentais, que depois de aprovado em plenário, seja encaminhado a correspondência, e ser emitido o senhor Patu e ao nosso prefeito municipal, concorda ao Ministério Público, requerendo informações sobre a prestação do serviço da empresa Climbo Ambiental do município de Valparaíso de Goiás, detalhando por mês, quantidade do serviço, aferição do serviço prestado e quantidade oferida. Quem são os responsáveis por atestar essa quantidade e o valor pago, bem como os valores pagos dos últimos seis meses, da empresa Climbo Ambiental, e ainda cópia do contrato inicial, respeitindo aditivos, seguem justificado e anexo. Requerimento 05 de 2017. O vereador, presente em subservo, requer nos termos regimentais, que depois de aprovado em plenário, seja encaminhado a correspondência, excelente senhor Pablo Corrêa Lopes, prefeito municipal, concorda ao Ministério Público, requerendo o cumprimento da Lei 951, de 29 de abril de 2013, a Lei Cristalíngua, do âmbito do município de Valparaíso de Goiás, segue a anexo a cópia dos agentes políticos, quais o TCM declarou indelegível em 2016, assim sendo, estão impedidos de ocupar cargo em condição do município de Valparaíso de Goiás, para tanto deverão ser exonerados imediatamente, segue o indicativo de anexo, segue documentação, segue cópia da lei, segue lista também do TCM. Ainda pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de dizer, a vossa excelência, que nós temos uma questão, nós temos uma questão a ser resolvida nessa casa, que na verdade a gente só se deu conta dela no final do ano, quando se tentou instalar a CPI para investigar um caso específico, denunciado nessa casa. O que acontece? No regimento interno da nossa lei lacrânica, diz o seguinte, precisa de dois terços para que uma CPI seja instalada. De forma que a gente observou, e não deu tempo de rever, mas agora eu acho que está no momento, é que a lei federal, no artigo 57, ela deixa claro que é um terço para que se abra uma CPI. E para se abrir uma CPI, não há necessidade, vereador, de aprovação de um requerimento, basta apenas a assinatura de um terço. E a nossa lei lacrânica, ela está em desconformidade com a lei federal, no seu artigo 57, e no seu artigo 57. Eu vou passar a vossa excelência também, vou passar a vossa excelência, depois volta de tudo, para que possa mandar o jurídico verificar a documentação e se possível caminhar. E aí, queria também dizer o seguinte, que a proposta de emenda, não é orgânica, ela pode partir de qualquer vereador, mas eu estou deixando a carta de vossa excelência, com o presidente, a mesma diretora, se porventura definir, fazê-la. Gabinete, vereador Ferreira, partido progressista da Fé e Trabalho. Ao senhor, excelentivo senhor, vereador Alcino, presidente da Câmara Municipal, requerimento número 002, 2017. Senhor presidente, considerando o discurso, no respeito interno desta Câmara de Leis, na lei oferta do município, o vereador subscreve, por exemplo, proposição, no uso das prerrogativas dos comandados de uma fé, e requer informações e providências desta Câmara, quanto a conservação, organização, arquivo e segurança de diversos documentos de arquivo empilhados e apontuados na sala 5, que tem sido andado edificio sério do Poder Legislativo Municipal, local destinado a casa de máquinas de elevador, quando instalado. Aparentemente, em grave situação de risco, gabinete do vereador Ferreira, partido progressista da Fé e Trabalho. Ao excelentivo senhor, vereador Alcino, presidente da Câmara Municipal, requerimento número 003, de 2017. Senhor presidente, considerando disposto o regimento interno desta Casa de Leis, na leográfica do município, o vereador que agora subscreve a presente proposição, o uso das prerrogativas dos comandados de confere, requer informações e corpos do procedimento administrativo, relacionado à aquisição do atual edificio sério desta Casa de Leis, inaugurada em 15 de junho de 2016, conforme placa fixada na entrada principal do ré, e a correspondente carta de apete se emitida pelo órgão responsável da Prefeitura Municipal, bem como outras informações pertinentes, em conformidade com a lei federal do B66, tais como procedimento administrativo que orientou a decisão da modalidade escolhida para alienação do imóvel pertencente à Câmara, para o qual se tem notícia da sua utilização no negócio para a aquisição da atual edificação. Apo que designou o representante da administração para a execução do contrato, em conformidade com o artigo 67 da Defendente da Lei, constando a matrícula do servidor e nome. Tempo de recebimento do objeto do contrato, atual edificio sério, conforme o disposto do artigo 73 da mesma lei, a fim de garantir à administração o cumprimento do artigo 69 da mesma lei. Se houve exigência de garantia contratual nos tempos do artigo 56, está referida a lei geral hoje em licitações de contrato. Não há dúvidas de que na primeira sessão os requerimentos nº 2 e 3 por parte do vereador Ferreira denota uma certa preocupação para com o que aconteceu para a mudança de endereço do local, do lote, que era no céu azul, para que fosse transferido e edificado onde está atualmente a sede própria da Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás. Os outros três requerimentos que denotam a importância são do vereador Elvis Santos, onde destaca que quer informações sobre a grinha ambiental, sobre a destinação do lixo e a pesagem da Quebec ambiental e mais importante ainda sobre a aplicação da lei da ficha limpa nos cargos comissionados do município de Valparaíso de Goiás. Porém, a meu ver, houve uma observação por parte do vereador Elvis Santos que deixa toda a sociedade valparaísese, pelo menos, uma chance de maior tranquilidade na disputa dentro da Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás entre a oposição e a situação, que é a observância de que na legislação brasileira vigente não é necessário dois terços para se aprovar a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, mas sim apenas um terço. Isso, para mim, foi a melhor notícia da sessão do dia 8 do 2 de 2017. Vejamos agora o que aconteceu na sessão do dia 10 do 2 de 2017. Acompanhe comigo. Senhores vereadores, eu pedi a suspensão da sessão por 15 minutos para a gente poder elegir o corrigedor e o vice-corrigedor da Câmara. Em seguida, a gente vai continuar a sessão. Então, declaro eleito o vereador Ferreira com unanimidade de votos como corrigidor dessa casa. Então, fica eleito como vice-corrigidor dessa casa com maioria de votos o vereador Zé Antônio. Requerimento 007. O vereador, o presidente de São José requer o interesse dos termos regimentais depois de apalmado no plenário seja encaminhado para a exponência do senhor senhor Papo Coelho logo, senhor presidente municipal, do órgão do Ministério público requerendo informações e justificativas em que motivar as empresas que prestam serviço à prefeitura trocadas por de dois uniformes que são as mesmas as mesmas prestadoras de serviço de 2016 se tem a ver com as coisas partidárias de que o pretende seu atual prefeito de Valverde de Goiás seja justificativamente. Como se pôde observar na sessão do dia 10 do 2 de 2017 foi eleito o corregedor e o vice-corregedor da Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás novamente mostrando um equilíbrio entre a situação à base do governo Pábio Mossoró e os que se não são oposição pelo menos se declaram independentes no Parlamento Municipal ficou o vereador Ferreira como corregedor da casa e vice-corregedor o vereador do PMDB Zé Antônio Novamente o vereador Elvis Santos surpreendeu a todos positivamente e depois negativamente colocou mais um requerimento solicitando informações sobre o porquê da mudança das cores dos uniformes dos trabalhadores da DSG Divisão de Serviços Gerais da Prefeitura porém deixou todos se não decepcionados pelo menos surpresos por conta de que se ausentou do plenário durante a votação dos três requerimentos que ele havia protocolado na sessão passada do dia 8 de fevereiro de 2017 não é comum vereadores se ausentarem do plenário durante a votação de requerimentos de sua autoria acredito que mesmo desconhecendo os motivos devem ser muito importante para tirar principalmente o vereador Elvis Santos do plenário naquele momento e se você achou que esta semana foi bastante agitada não se preocupe na próxima semana tem mais